Onde é que está aqui a vigilância sanitária, né? É difícil. E as árvores ocupando espaços que não deviam. Então a cidade de São Paulo faz o metrô, que é uma obra caríssima, mas está cuidando um pouco do pedestre nos bairros. Aqui é o bairro de Abaquara. Eu estou indo para a reateca e a feira é dedicada a pessoas com deficiência. E o ponto de embarque, para quem não é cadeirante, é lá na frente. Então, cego, surdo, ou idoso, uma pessoa qualquer, está sujeita a esse trajeto, que é simplesmente inacreditável. Numa cidade com tantos engenheiros, arquitetos, urbanistas, veja ali até o posto de fiscalização, ocupa a cidade. Aqui é um cachorro de guarda, mas ele é um cego aqui, pode enfiar a mão ali dentro. E aí, como é que fica? Então as cidades têm que ser coerentes. O discurso tem que entranhar nos fiscais, nos administradores. E a reateca é fantástica, um negócio importante para o Brasil. Pelo que ela conseguiu até agora estimular. Mas o pavilhão já está saturado, longe do centro da cidade, em um lugar mais acessível. E a saída até os ônibus é simplesmente inacreditável. Pode ser atéro. Tá? 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 Obrigado.